Caçador Polar Armadilhas Donald e Pateta Capturamos qualquer animal com vida Montamos armadilhas na zona polar Para morsas, ursos de focas e nubes Armadilha para morsas Oh, capturamos qualquer animal Capturamos qualquer animal Nós não sabemos o que vamos ver Mas muito bem eles vão viver Eu gosto aqui, eu gosto frio Se é muita gente ainda não viu Papá de virgem, papá de virgem São pati Fechou, fechou, fechou Ah, droga, estou enxuado de fechou Oh, oh Oba, oba, oba Annihachada Oba, oba, oba Annihachada, annihachada Oba, oba, oba Isto, fechou Peixinho dourado Peixinho dourado Oh, capturamos qualquer animal Capturamos qualquer animal Não sabemos o que vamos ver Mas muito bem eles vão viver Olá, bom dia Bom dia Você viu uma morsa passar por aqui? Por aqui Obrigado 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 Bom, tos de show, bom tos de show. Bom, tos de show, bom. Bom, de show, bom. Puxo? Uh-oh! Oba, oba, oba! Adiosada! Oba, oba, oba! Oba! Oba, oba! Oba, oba Oba, 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 oba! Oba, oba! Oba, oba, oba! Blast Tuonos Oba, oba! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? Capturamos qualquer animal. Peixo, peixo!